Primeiro vou contar uma história, mil anos antes de Cristo, Davi olhou uma cidade que tinha história, que tinha mais de mil anos de história, e ele se interessou e conquistou essa cidade chamada Jerusalém, ela tem história porque ali viveu Melquisedeque, que já foi mencionado aqui, alguns acham que Melquisedeque é o filho de Noé, chamado Sem, aí que termina Jerusalém, Jerusalém, então Davi conquistou esta cidade, Jerusalém, e Davi ele tinha um desejo no seu coração, ele já era rei, mas queria ser sacerdote, ele queria ser sacerdote, e Davi quando conquista a cidade, ele resolve trazer a arca da aliança de Deus, que andou por todo aquele deserto, que também já foi falado aqui, a arca que representava a presença de Deus, e é um texto muito lindo, que Davi, primeiro aconteceu um problema, o pastor Eliseu pregou esses dias atrás aqui, a respeito ali de usar, mas quando finalmente a arca entra na cidade, todo mundo cantando, todo mundo cantando, oferecendo o sacrifício, e Davi fez para ele, uma roupinha de sacerdote, e ele ia na frente, pulando, dando pulo de alegria, por estar contente de trazer a arca para Jerusalém, e Davi, ele tinha, como ele queria ser sacerdote, mas para ser sacerdote precisava de templo, precisava de ter um templo, não apenas a arca, e ele queria construir um templo, Senhor, deixa eu construir um templo, Deus deu tudo para Davi, deu ouro, prata, condições, madeira, até o projeto do templo, Deus deu, mas falou para Davi, mas você não vai construir, você não vai construir, quem vai construir o templo é o seu filho, e Salomão construiu o templo, como os irmãos conhecem, um templo muito bonito, em que a glória de Deus, veio ao templo, a nação de Israel, vivia nesta base, em torno do templo, agradecida, por ser a nação escolhida, e o templo, era o símbolo, dessa escolha de Deus, por aquela nação, enquanto eles olhavam o templo, eles tinham confiança, ainda que a maior parte deles, vivesse de maneira toda errada, viviam tudo torto, adorando outros deuses, e no final de semana, lá no templo, no sábado, no templo, mas durante a semana, adorando outros deuses, mas a maldade deles, cresceu tanta, e a idolatria de Israel, cresceu tanta, que chegou um determinado momento, por volta do ano 600 a.C., mais especificamente, 587 a.C., o templo foi destruído, Deus permitiu, que o templo fosse destruído, para mostrar para eles, o quanto ele estava indignado, com aquela situação da idolatria deles, apesar de, por séculos, Deus mandar profeta, após profeta, chamando a atenção do povo, eles não se converteram, o templo foi destruído, foi colocado no chão, por Nabucodonosor, bom, passaram-se, o templo profetizado por Jeremias, e a nação de Israel, começou a voltar, 70 anos depois, começou a voltar, e Deus tinha dito, que o templo seria reconstruído, por vários de seus profetas, principalmente, o profeta Ezequiel, e eles, até começaram, a construir o templo, mas fizeram somente a base, somente ali, a base, e pararam, estavam mais preocupados, com as suas casas, com as suas coisas, com a sua lavoura, e o templo no chão, o templo ali, destruído, sem o templo, não havia como, exercitar, todos os atos, os atos previstos na lei, de adoração, não havia uma adoração completa, e, uma, um dos atos, que eles não podiam realizar, é essa pergunta que eu vou fazer, quantos aqui, já ouviram falar, do que seja, Yom Kippur, quantos? Levante a mão, por gentileza, então, nós vamos ter que explicar, um pouquinho mais, detalhado, não muita gente, e uma das, um dos rituais, uma das, não dá para dizer, que é uma festa, né, mas uma das, das adorações, eles chamavam de festa, mas um dos encontros, solenes e sagrados, é o dia do Yom Kippur, os judeus comemoram, até hoje, entre setembro e outubro, a data varia, porque o calendário deles, é, é lunar e não solar, como o nosso, e, esse dia, chamado dia do perdão, Yom Kippur, é o dia, em que, o sacerdote, ele, faz um sacrifício, primeiro por si, mata um animal, para, por si, pelos seus pecados, e depois, faz um sacrifício, pelo povo, e debaixo desse sangue, desse sacrifício, ele, entra no templo, e vai até o lugar, mais sagrado do templo, que é um lugar, reservado, na frente do templo, ou no fundo, de quem entra, chamado, o santo dos santos, ou lugar santíssimo, e era no santíssimo, que ficava, a arca, da aliança, e ali, o sumo sacerdote, no dia do perdão, ele, borrifava sangue, em cima da arca, e esse, sacrifício, esse ritual, né, que era, seguido de jejum, ou melhor, antecedido, por jejum, com toda, uma, uma espécie de, de temor, e tremor da nação, de encontrar-se, com Deus, e ser aceito, por mais um ano, o dia do Yom Kippur, o dia que Deus perdoava, os pecados, de Israel, como nação, bom, em 520, antes de Cristo, o templo, estava só na base, não tinha como, realizar, o Yom Kippur, o dia do perdão, e eu quero convidar agora, você, para abrir, finalmente, você, já desconfiou de alguma coisa, né, primeiro, ele não leu a Bíblia, né, agora nós vamos ler a Bíblia, né, todo esse contexto, para ler a Bíblia, no conhecidíssimo livro de Zacarias, aí ele é tão conhecido, que para você achar, você vai ter que achar Mateus primeiro, né, Mateus, depois você volta, ele tem Malaquias, e Zacarias, é o penúltimo livro, antes de Mateus, ou o penúltimo livro, do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 3, nós temos dois profetas, Ageu e Zacarias, que profetizavam, e animavam o povo, para reconstruir, a casa de Deus, para reconstruir, para erguer de novo, para que o povo pudesse adorar, para que ele pudesse, prestar o culto, prestar os sacrifícios, mas, é, no, o dia do Yom Kippur, era muito sério, diz alguns historiadores, que o sumo sacerdote, quando ele ia entrar lá, ele, ele tinha sininhos na roupa, sabe, ele tinha sininhos, igual esses cachorrinhos, ou gato, muito pequeno, né, que vocês descobriram onde ele está, o pessoal coloca um sininho, então ele tinha sininho, e entrava amarrado com uma corda, porque se ele entrasse lá, e Deus o matasse lá dentro, por não encontrar, o sumo sacerdote, por ele não ter feito o serviço direito, o povo não podia entrar lá, para pegar, para pegá-lo morto, então amarrava uma corda, se caso ele morresse lá dentro, eles puxavam ele com a corda, porque no lugar santíssimo, ninguém, podia entrar, nós aprendemos esses dias aqui, numa terça-feira, que o Uzá, na hora de carregar, tocou na arca, morreu na hora, Deus estava demonstrando, que a santidade dele, é uma coisa seríssima, então o sumo sacerdote, tinha que estar, perfeito, eles ficavam cuidando do sumo sacerdote, na semana que antecedia, ficava a gente cuidando, para que ele não cometesse algum deslize, para que ele não tocasse em alguma coisa morta, para que ele não pisasse numa caca de cachorro, na rua, para que ele não se sujasse, e no dia anterior, dava um banho nele, no dia ele tomava banho de novo, fazia um sacrifício, depois tomava banho de novo, na frente do povo, era um ritual de pureza extremo, porque se ele se apresentasse diante de Deus, de maneira errada, era fulminado e morto na hora, na hora, aqui agora no capítulo 3 de Zacarias, eu falei para vocês o capítulo? Falei né? Capítulo 3, nós vamos encontrar, o sumo sacerdote, olha a situação desses sumos sacerdotes, ele era sumo sacerdote, mas o templo, só estava no alicerce, eles não tinham lá o pastor Alessandro, para coordenar a construção, então a construção não estava indo bem, fazia ali uns 16 anos que estava parado, então, estava só no alicerce, e tinha dado uma seca muito grande, o povo estava empobrecido, estava uma situação difícil em Israel, 520, mais especificamente 519 antes de Cristo, e, diante dessa situação toda, eles estavam empobrecidos, tinham voltado do exílio, estavam pensativos, será que Deus ainda se lembra de nós, será que, que Ele ainda é o nosso Deus, depois de tanta, de tanta desgraça, aí Zacarias tem essa visão, capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, Josué, em hebraico é, Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou-me também, Satanás, que estava a direito de Josué, ou Josué, para o acusar, olha que situação difícil, é um julgamento, Josué, Josué, ou Josué, ou Josué, ou Josué, ou Josué, ou Josué, estava em um julgamento, e olha quem que era o promotor de justiça, e tinha muito motivo para acusá-lo, afinal de contas, o sumo sacerdote, não carregava os pecados só de si, ele carregava os pecados de toda a nação, então, tudo de errado que a nação estava fazendo, também estava sobre o lombo dele, mas, o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém, ou Jerusalém, o repreenda, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas, aqui, a tradução bíblica usou um eufemismo, porque muito sujo aqui no original, a roupa dele estava cheia de cocô, ele estava todo sujo, todo enlameado, como se ele tivesse caído em uma fossa, situação dele estava complicadíssima, afinal de contas, ele carregava não só os seus pecados, mas também o pecado do povo, então, nesse julgamento, o que que o Josué podia apresentar, de prova da sua inocência? Nada, ele estava ali com a roupa toda suja, não foi capaz de estimular o povo a reconstruir o templo, ou seja, sem reconstrução, sem Yom Kippur, sem limpeza da nação, é por isso que estava com a roupa toda suja, não havia defesa, e ele ali, vestido com a prova do crime, não havia, o que que Josué ia dizer? quando a prova está complicada, não tem advogado de defesa que ajuda, tem? Não tem, uma vez fiz uma audiência, um sujeito preso, e era um caso simples, ele tinha furtado o cartão da tia, foi lá no banco, sacou o dinheiro, mas a tia chamou a polícia, e disse, olha, meu sobrinho me assaltou aqui, me roubou, levou meu cartão e a senha, e a polícia encontrou ele na esquina do banco, com o dinheiro, com o cartão, está complicado para o lado dele, em termos de prova, mas na audiência, no interrogatório, e aí o que que o senhor tem a dizer a respeito dessa acusação? olha, esse dinheiro era meu, eu trabalhei e coisa e tal, eu acabei pegando o cartão da tia por engano, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, esse dinheiro é meu, é do meu trabalho, e tal, mas a polícia achou o senhor ali com o cartão, não, 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 não sou eu, não fiz, eu vou mostrar um vídeo para o senhor aqui, aí eu mostrei um vídeo dele, tinha um vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico, aí o senhor dá uma olhada nesse vídeo, e lá no vídeo está ele lá, não é? colocando o cartão, sacando o dinheiro, olhando para lá, olhando para cá, ele mesmo, eu perguntei, o que que o senhor tem a dizer a respeito desse vídeo? falou, olha doutor, vou falar um negócio para o senhor, viu? no seu lugar eu acharia que era eu, porque olha que sujeito parecido comigo, não é à toa que eu estou preso, se o senhor me condenar, olha, nem recorrer eu vou, porque realmente a prova está complicada para o meu lado, mas não é o senhor, não, não sou eu, é um sujeito muito parecido comigo, aí o vídeo estava congelado assim, eu olhei nele, olhei no vídeo, falei assim, dá uma olhada na camiseta do rapaz do vídeo aqui, ele olhou para a camiseta, olhou para a camiseta dele, até a camiseta é igual a minha, ele estava com a mesma camiseta do dia lá, mas não tem o que fazer, saiu condenado, o advogado de defesa vai fazer o quê? com uma situação dessa, com tanto de prova, condenação não acerta, não há o que fazer, o juiz é escravo da lei, é assim, assim assado, leva a pena aí, vai cumprir a sua pena, com um monte de prova assim, não tem como escapar, agora, você imagine, Josué, com a roupa toda suja, parecia que tinha escapado de uma fossa, caído num lamaçal, porque o pecado é assim, é um lamaçal, charco de lodo, e ele ali todo, como diz lá no oeste, todo esgualepado, com aquela situação ali, e o diabo acusando, olha aí, olha aí a situação, eles não adoram, eles não fazem, eles não fizeram o templo, não cumprem a lei, mas o anjo tomou a palavra, e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas, que ele está usando, e a Josué, ele disse, eis que tirei de você, a sua iniquidade, e agora, o vestirei com roupas, com roupas finas, o advogado de defesa, não tem muito o que fazer, mas o problema é que aqui, o advogado de defesa é o juiz, aí complicou, aí o juiz, aqui falou assim, repreendeu o acusador, e mandou colocar roupas novas, aí o Zacarias ficou tão animado, que ele disse assim, então eu disse, põe um turbante limpo na cabeça dele, a mitra, o chapéu, e no chapéu, na frente está escrito aqui, santidade ao Senhor, ou reservado ao Senhor, então colocaram ali, também um turbante limpo na cabeça dele, na presença do anjo do Senhor, só que, porquê que o anjo do Senhor, pôde fazer isso? Qual que é a tese de defesa aqui? Onde que está a tese? Alguém tem que pagar o preço, aí ele continua, no capítulo, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos, e observar meus preceitos, você julgará o meu templo, e guardará os meus atos, e eu lhe darei livre acesso, entre estes, que aqui se encontram, portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros, que estão sentados diante de você, porque estes homens, são um sinal, do que há de vir, e eis que farei vir o meu servo, o renovo, aqui está a tese de defesa, vamos seguindo, porque eis aqui, a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estão os sete olhos, eis que eu gravarei uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei desta terra, num só, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia, no dia, de perdão, no Yom Kippur, não tem tempo para fazer, deixa que eu mesmo faço, o anjo está dizendo, aí termina de maneira, muito linda, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês, convidará o seu próximo, para sentar-se debaixo da videira, e debaixo da figueira, mas o detalhe aqui, é o servo, o renovo, a pedra, de sete olhos, que são sete espíritos, e Zacarias, continua no capítulo 6, e ele vai falar um pouquinho mais, sobre esse renovo, grande parte dos profetas, falam desse renovo, desse broto, dessa planta nova, que brota, uma raiz, uma terra seca, aí veja, o versículo 12, Zacarias 6 e 12, e diga-lhe, assim diz, o Senhor dos Exércitos, eis aqui, o homem, cujo nome é, renovo, ele brotará, do seu lugar, edificará, edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, e se assentará no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios, um rei e sacerdote, o sonho de Davi, Davi queria ser rei, mas também queria ser sacerdote, mas, Deus deu a ele só a promessa, e ele escreveu até um salmo, 110, se der tempo, vamos chegar lá, mas aqui ele estava falando assim, Zacarias, essa é a tese de defesa, vem um renovo aí, vem um homem que vai brotar, e ele edificará o templo, e será revestido de glória, o renovo, vamos passar agora então, para a segunda página, nesse, no dia então, do Yom Kippur, o dia de perdão, não podia ser executado ali, então, Deus, usou graça, perdoou, por antecipação, já passamos a página 2, agora, vamos ver, esse renovo, Mateus 2, e 23, está pertinho aí do Zacarias, Mateus 2, e 23, vamos ver, outro, Ioxua, lá nós estava com o sumo sacerdote, Jojoé, ou Ioxua, agora, Mateus 2, e 23, aqui, Jesus voltando do Egito, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, Nazaré, essa cidade, Nazaré significa colheita, então, quando ele falou assim, ele será chamado Nazareno, é porque Mateus estava dizendo, ele será chamado renovo, uma plantação nova, o broto, a raiz, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, aqui, está, o renovo, e ele foi morar, Jesus foi morar numa cidade, para, e ganhar o nome dessa cidade, para que ele fosse conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, e, vamos ver, esse rei, com coroa e tudo, João 19, 19, esse, esse Jesus, ou Ioxua, com coroa e tudo agora, João 19, 19, tinha mais coisa, mas nós temos que correr um pouquinho mais, Pilatos, escreveu também um título, e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei, dos judeus, como é que o judeu, eles foram reclamar lá, com Pilatos, não, mas essa placa não está correta, não, que escrevia, escrevia, está escrito, porque como é que eles, liam, eles, liam, Ioxua, renovo, rei dos judeus, Ioxua, renovo, rei dos judeus, Jesus, o renovo, rei, dos judeus, aqui vai uma coisa rapidinha, só para os pregadores, não é? Que, uma das maneiras dos demônios, se referia a Jesus, os demônios chamavam Jesus de Jesus Nazareno, porque eles sabiam que ele é, o Ioxua, renovo, e mais um detalhezinho, quando Jesus, se encontrou com Paulo, na estrada de Damasco, Paulo perguntou, quem é Senhor? Ele falou assim, Ioxua, renovo, Jesus, Nazareno, tinha tanto título para Jesus falar para Paulo, não é? Mas porquê que ele falou isso para Paulo? Porque para judeus isso é gatilho, quando fala, Ioxua, renovo, ele sabe que está falando do Messias, que é rei, e que é sacerdote, e aonde essa história vai parar, não é? Essa história vai parar, amados irmãos, num dos livros que, eu acho, com muita profundidade, agora nós vamos correr mesmo, só vamos, falar alguma coisinha, Deus, diz, o escritor, aos hebreus, nós vamos ler alguns versículos, bem rapidinho aqui, só para os irmãos entenderem, esse, Ioxua, renovo, sumo sacerdote, chamado, Jesus, Jesus, o sumo sacerdote, como, dois mil anos de história, desde o chamado de Abraão, demonstraram que, o povo, precisava de uma coisa nova, precisava de um renovo, começa bem assim, Hebreus, antigamente, Deus falou, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou, pelo filho, a quem constituiu o herdeiro, de todas as coisas, e pelo qual, também fez, o universo, o filho, que é o resplendor, da glória de Deus, e a expressão exata, do seu ser, sustentando, todas as coisas, pela sua palavra, poderosa, depois, de ter feito, a purificação, dos pecados, assentou-se, à direita, da majestade, nas alturas, tendo-se, tornado, tão superior, aos anjos, quanto, herdoou, mais excelente nome, do que eles, Hebreus, 3 e 1, por isso, por isso, santos irmãos, vocês, que são participantes, da vocação celestial, considerem, atentamente, o apóstolo, que é enviado, e sumo sacerdote, de nossa confissão, Jesus, e Oxua, o qual, é fiel, àquele, que o constituiu, como também, Moisés, foi fiel, em toda a casa, um sumo sacerdote, enviado, não tinha, outro sumo sacerdote, para limpar, o pecado, de toda a humanidade, então, ele foi, enviado, para isso, o Jesus, enviado, mas, continua, Hebreus, 4, 14 e 16, esse sumo sacerdote, ele é compassível, ele entende, o seu lado, ele entende, a sua vida, ele conhece, veja o quanto, ele é compassível, tendo, Hebreus, 4 e 14, tendo, pois, Jesus, o filho, de Deus, como, grande, sumo sacerdote, que, adentrou, os céus, conservemos, firme, a nossa confissão, porque, não, temos, um sumo sacerdote, que, não, possa, se combatecer, das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, sem pecado, portanto, aproximemos-nos, do trono, da graça, com confiança, a fim, de recebermos, misericórdia, e, encontrarmos, graça, para ajuda, em momento, oportuno, o que, que o sumo sacerdote, Josué, recebeu, lá do anjo do Senhor, que, aliás, é o próprio Cristo, ele recebeu, misericórdia, e graça, porque, não tinha o que dizer, inocente, ele não era, estava todo sujo, mas, recebeu, misericórdia, e graça, e recebeu, roupas, limpas, novas, e um turbante, novo, na cabeça, que dizia, que ele era, propriedade, do Senhor, então, nós temos, um sumo sacerdote, compassivo, ele foi tentado, em tudo, não, pecou, mas, sabe, como é, a nossa vida, como diz o salmista, ele conhece, a nossa estrutura, e sabe, que somos, pó, e, rapidamente, Hebreus, 5 e 4, vocês vão encontrar, aqui, em Hebreus, 5 e 4, a explicação, de que, de tipo, de sacerdote, que ele era, sumo sacerdote, que ele era, Jesus, como é bem sabido, ele era da tribo de Judá, os sumos sacerdotes, era da tribo de Levi, Davi, queria ser, mas, não podia, Deus fez uma promessa, para ele, Davi, eu vou fazer uma promessa, para você, diz Hebreus, 5 e 4, ninguém toma, essa honra, para si, a não ser, quando chamado, por Deus, como aconteceu, com Arão, primeiro, sumo sacerdote, assim, também, Cristo, não glorificou, a si mesmo, para se tornar, sumo sacerdote, mas, quem o glorificou, foi aquele, que disse, agora, aqui, o escritor, os Hebreus, vai citar, dois salmos, de Davi, dois salmos, que Davi, escreveu, você, meu filho, hoje, eu gerei você, em outro lugar, também diz, você é sacerdote, para sempre, segundo, a ordem de Melquisedeque, Deus falou, Davi, você não vai ser, sacerdote, normal, tá, você não vai ser, sacerdote comum, você vai ser, um sacerdote, da ordem de Melquisedeque, aquele, que não tem, antecedente, aquele, que nem, ninguém sabe, de onde veio, é um sacerdote, diferente, então, Jesus, como filho, de Davi, herdou, a promessa, não só do trono, mas do sacerdócio, ele não tomou, para si, essa honra, então, era um sacerdote, da ordem de Melquisedeque, mas ele também, é um sacerdote, não, da apenas, do templo terrestre, mas um sacerdote, do santuário celeste, Hebreus, 6, e 19, diz assim, temos, essa esperança, por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica, atrás do véu, o santo dos santos, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado, sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem, de Melquisedeque, nós vamos encontrar, também, Hebreus, 8, 1 e 2, Hebreus, 9, 23 e 24, falando, desse sacerdócio, celeste, que ele entra, Hebreus, 8 e 1, ora, o essencial, das coisas, que estamos dizendo, é que temos, tal sumo sacerdote, que se assentou, à direita do trono, na majestade, nos céus, como ministro, do santuário, do verdadeiro, tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem, ele, em Hebreus, 7 e 23, ele é o sacerdote, perfeito, todos os sacerdotes, do antigo testamento, eles eram imperfeitos, e o principal, símbolo deles, o Josué, de Zacarias, trazia toda essa imperfeição, sobre si, mas, Jesus, segundo, Hebreus, 7 e 23, diz, que Jesus, no entanto, porque continua, para sempre, tem o seu sacerdócio, imutável, perfeito, por isso, também, pode salvar, totalmente, os que se aproximam, de Deus, vivendo para sempre, para interceder, por eles, não é só um sacerdote, perfeito, é um sacerdote, de uma aliança, superior, mas, agora, Hebreus 8 e 6, Jesus obteve, um ministério, tanto mais excelente, quanto é também, mediador, de superior aliança, instituída, com base, em superiores, promessa, e eu quero encerrar, com Hebreus, 9, 11 e 14, esse sacerdote, ele realizou, um sacrifício, perfeito, no Yom Kippur, todo ano, a lembrança, do pecado, da nação, se renovava, porque, todo ano, precisava, de um sacrifício, novo, pelo sumo sacerdote, e, pelo povo, todo ano, é uma rememoração, do pecado, mas, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, realizou, o sacrifício, perfeito, Hebreus, 9 e 11, diz, quando, porém, Cristo, veio, como sumo sacerdote, dos bens, já realizados, mediante, o maior, e mais, perfeito, tabernáculo, não feito, por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não, pelo sangue, de bodes, de bezerros, mas, pelo seu, próprio, sangue, ele, entrou, no santuário, uma vez, por todas, e, obteve, uma, eterna, redenção, portanto, se o sangue, de bodes, e touros, e a cinza, de uma novilha, aspergido, sobre os contaminados, o santificam, quanto a purificação, da carne, muito mais, o sangue, de Cristo, que, pelo Espírito, eterno, a si mesmo, ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará, a vossa consciência, das obras, mortas, para servir, o Deus, vivo, esse Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, perfeito, com uma vida, irrepreensível, sem erro, sem engano, perfeito, em todos os sentidos, o Cordeiro de Deus, imaculado, o renovo, de Deus, quando ele, perdoou, Josué, lá, o sumo sacerdote, Josué, lá de Zacarias, ele estava, simbolizando, ele estava, trazendo para si, ele estava, trazendo, carregando para si, simbolizando, aquilo que ele faria, levar, os nossos pecados, e as nossas culpas, ali na cruz do Calvário, e derramando, o seu sangue, perfeito, que diz o escritor, aos hebreus, que fala, mais alto, que o sangue, de Abel, um sangue, perfeito, de um homem, perfeito, num sacrifício, perfeito, que pode salvar, perfeitamente, agora imagine, para encerrar, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele, estava coberto, de sangue, do sacrifício, do sacrifício, por ele, o sacrifício, do povo, e ele carregava, uma bacia, com sangue, para derramar, lá, no santo dos santos, como é que fica, a situação dele, entrando, no templo, ele vai deixando, rastros de sangue, vai pingando, sangue, ele vai deixando, um rastro de sangue, ali, o escritor, os hebreus, aproveita, essa imagem, para, nos convidar, a entrar, no santo dos santos, com confiança, pelo novo, e vivo, caminho, que ele, nos abriu, pelo seu sangue, quando ele, entrou, no verdadeiro, tabernáculo, diante de Deus, ele deixou, atrás de si, rastro de sangue, para demonstrar, que o caminho, estava livre, que o preço, estava pago, e que nós temos, agora, acesso, ao santo dos santos, diante de Deus, não precisamos, mais esperar, um dia específico, no ano, não precisamos, mais esperar, um sacrifício, específico, uma ovelha, ou um novilho, ou um pombinho, não, ele pagou, o preço, e nos convida, diz, filho, venha, sigam, meus passos, sangrentos, siga, e entra, até o santuário, jogue aqui, a sua âncora, da sua alma, a sua fé, porque eu paguei, o preço por você, e ele, o mesmo que ele disse, para Satanás, ali, para, diante de Josué, ele continua dizendo, a respeito da sua vida, o Senhor, te repreenda, Satanás, porque eu, paguei o preço, pela igreja de Joinville, eu paguei o preço, por cada um deles, ele carrega, ali nos céus, e ele tem orgulho disso, ele carrega, as marcas, nas suas mãos, as marcas, nos seus pés, a marca, no lado, é a honra, é a glória, dele, carregar a marca, que ele fez, por cada um de nós, e nos convida, vem filho, porque eu, paguei o preço, eu vou tirar, a sua roupa, suja, eu vou tirar, o seu passado, eu vou tirar, toda a sua ficha, eu vou tirar, tudo aquilo, que atrapalhou, até hoje, e vou te dar, uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa de linho, uma roupa de glória, uma roupa, que eu mesmo, conquistei para ti, na cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida, nu, porque retiraram, as suas roupas, sortearam as suas roupas, pegaram a sua capa, fizeram sorte com ele, e ele entre o céu e a terra, o mediador perfeito, entre o céu e a terra, nu, derramou o seu sangue, para que eu e você, pudéssemos andar, vestidos, de linho branco, diante da presença dele, não porque o nosso passado, tem alguma coisa boa, mas porque ele tem passado, ele tem presente, e ele tem futuro, nele, e somente nele, nós temos perdão, e purificação, vocês que estão chegando agora, os novos convertidos, que estão chegando agora, o diabo, costumeiramente, várias vezes por dia, ele vai dizer, que você não merece, está vendo aí, você errou de novo, está vendo aí, você não merece estar aqui, está vendo aí, você olha, lembra lá atrás, que você fez, mas faça como Martinho Lutero, quando ele conta, que o diabo, apresentou para ele, uma lista longa, mais longa, que esse sermão, dizendo, olha, Lutero, você está aí orando, tentando fazer alguma coisa, mas está aqui, a sua lista de pecado, Lutero olhou, realmente está tudo, mas faltou uma coisa, deixa eu escrever aqui, mas o sangue de Jesus Cristo, perdoa de todos os pecados, o sangue de Jesus Cristo, perdoa.